Sejam todos bem-vindos, eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e eu já tô aqui pra falar pra vocês sobre como se tornar um pai de santo. Na verdade, isso é um assunto bem polêmico, né? Por quê? Por conta de iniciações, por conta de tradições e por conta de desejos pessoais. Então, assim, minha primeira... o que eu tenho primeiro a dizer pra vocês é simples. Primeiro, ser pai de santo não é fácil. Eu sempre escutei de um babalaô que ele preferia ser médium do que ser pai de santo. E, na verdade, naquela época eu não entendia o porquê. Hoje, que sou sacerdotisa, entendo e compreendo totalmente. Ser pai de santo, ser mãe de santo não é fácil. Não significa que eu posso mais ou que eu tenha mais poder. Qualquer coisa que eu seja mais do que um médium ou qualquer outra pessoa. Não existe isso, tá? A questão de você ser mãe de santo significa que você tem mais responsabilidade sobre a sua vida, sobre a sua espiritualidade e sobre a espiritualidade de outras pessoas. Então, assim, ser mãe de santo, pra mim, foi uma missão me dada pela espiritualidade. Eu sempre fugi de ser mãe de santo. Algumas pessoas me conhecem. Sabe o quanto eu trabalhei, o quanto eu me dedico ao bando, o quanto eu me dedico à espiritualidade de uma forma geral. Eu realmente amo o que eu faço. Mas eu confesso pra vocês, gente, não é fácil, não é fácil mesmo ser mãe de santo. Você tem muitas responsabilidades, você tem muitas preocupações. Você se preocupa com o seu, você se preocupa com os outros, você se preocupa com a espiritualidade. Você quer ensinar o melhor pra aquele que está ao seu lado. Você quer mostrar o que é melhor. Então, assim, são muitas situações. Então, eu aceitei por missão. Porque realmente foi mostrado pra mim que eu tinha esse caminho de ser mãe de santo. Eu descobri isso há muito tempo atrás, tá? Quando eu iniciei na Umbanda, quando eu comecei meu desenvolvimento, um pai de santo falou pra mim que eu tinha a missão de ser mãe de santo. Mas com toda a sinceridade, eu não acreditava. Primeiro porque eu me sentia muito despreparada. Eu me sentia muito... Pra mim, eu não tinha um conhecimento necessário pra isso. E eu sempre soube que isso era uma responsabilidade muito grande. Então, pra mim, era... Ah, isso daí é coisa da cabeça dele. Imagina que eu vou ser mãe de santo. Nunca, não vou. E foi passando o tempo, foi passando o tempo. Quando eu mudei de casa, quando eu fui jogar o jogo de búzios com o outro babalá, o qual eu realmente estava iniciando os meus trabalhos, o meu desenvolvimento, ele falou exatamente a mesma coisa pra mim. Que eu não tinha como fugir. E que eu tinha que fazer, porque era a minha missão. Porque é algo que eu escolhi antes de vir pra cá. Que a minha espiritualidade estava no lado para esta missão. E que eu precisava realizar isso. Porque era um projeto meu comigo mesma. Então, a partir desse momento, foi quando eu tive realmente a confirmação. Tanto no jogo, quanto dos orixás, conforme foi passando o tempo, eles foram me mostrando. Eles foram me indicando, eles foram mostrando de diversas formas. Através de sonhos, através de incorporação, através de momentos, através de mensagens, através de pessoas que há muito tempo eu não via. Então, assim, são vários tipos de confirmações que eu tive pra poder aceitar esse meu caminho. Hoje eu sou muito feliz, sim. Tenho muito trabalho, tenho muita responsabilidade. Mas eu amo o que eu faço. E eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, a minha orientação pra você hoje é que se você sente que você tem missão de ser mãe ou pai de santo, siga. Agora, se você tem desejo por achar que é bonito, nossa, porque o pai de santo é maravilhoso, porque o pai de santo pode mais. Gente, isso é pura ilusão, tá bom? Não faça. Não faça, sacerdote, se não for, porque você tem missão. Porque é um caminho que é de muito amor, mas também é um caminho de muita dedicação, de muita responsabilidade. Tá bom? Então, é isso. A minha mensagem de hoje é essa. Gratidão. Baixar e até mais.